E eu gostaria de perguntar pra você se existe, assim, de fato, documentos cruciais. Eu não sei se eu posso dizer assim. Tipo, ó, esse documento não pode faltar. Primeiro, muito obrigada pelas suas gentis palavras. Você é muito gentil, viu, Rafael? Já vim de uma semana pesada. E, olha, eu vou te falar, ganhei minha semana agora. Só nessa aventura com você, de verdade. De coração mesmo. Tá? De coração. Muito obrigada. Existem, sim, documentos que são cruciais, Rafael. Os documentos cruciais, que, na verdade, são obrigatórios em praticamente todas as licitações, todas as cotações que você for participar, eles serão exigidos, né? A gente tem ali quatro searas de documentos, né? As duas primeiras searas, que são as principais, que depois, quando a gente entrar lá no módulo 4, eu vou te mostrar documento por documento, que vai ficar um pouco mais clara essa informação. Mas existe uma seara que chama habilitação jurídica. O que é habilitação jurídica? A gente precisa verificar se aquela empresa que vai fechar contrato com o governo, se ela pode. Como assim? Tem que ser uma empresa regularizada. Então, uma empresa que foi aberta, que tem um CNPJ, ela tem um contrato social, que eu chamo de certidão de nascimento, certidão de nascimento da empresa. Que nem com você. Quando nasceu, seus pais te registraram. A empresa é a mesma coisa. Quando a empresa do seu chefe nasceu, quando ele abriu a empresa, ele fez os registros da empresa, se ele tem lá um ato constitutivo, um contrato social, é a certidão de nascimento. Então, a gente tem esses documentos de habilitação jurídica para verificar se aquela empresa é regular. Eu não posso abrir aqui ilegalmente. Vou lá, abro a porta aqui, começo a vender alguma coisa. Eu vou conseguir vender aqui para os meus vizinhos, para os meus parentes, mas não vou conseguir vender para o governo. E aí, então, depois dessa seara de habilitação jurídica, a gente tem a segunda que é obrigatória, que são as certidões. As certidões fiscais e certidão trabalhista. Então, a gente tem certidão da esfera federal, municipal, estadual, FGTS. A gente tem uma certidão que a gente tira lá no tribunal do trabalho, uma certidão que a gente emite pela internet tudo gratuitamente. E no módulo 4, você vai ter todo o passo a passo em tutorial onde obter cada uma dessas certidões, onde que você entra, onde que você clica, todas as orientações para você não ficar perdido, para você ter um GPS, um guia mesmo, para você seguir, um mapa para você seguir. E quais são os documentos que nem sempre vão estar presentes? A gente tem duas searas que nem sempre serão exigidas. A gente chama de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Por que nem sempre? Porque lá na parte de qualificação técnica, por exemplo, se você prestasse um serviço, se amanhã vocês começarem a prestar algum serviço que tenha alguma regulamentação, por exemplo, engenharia. Engenharia eu não posso, eu, Flávio, eu sou advogada, eu vou chegar aqui e vou começar a construir um prédio, levantar uma obra. Não, isso daí é uma atividade restrita para quem é engenheiro ou para quem é arquiteto naquelas atividades compartilhadas. Então, o nutricionista tem isso, por isso que o educador físico não pode chegar dando dieta, tem esses problemas lá na academia, tem que ser nutricionista para dar dieta, porque é uma atividade regulamentada. Então, quando for uma atividade regulamentada, a gente vai ter um profissional ali responsável, alguns registros, né? Então, por isso que isso nem sempre vai estar presente. Ah, vou fazer a venda aqui de copo, não precisa de um engenheiro para eu vender copo, então vai depender da atividade. E tem os chamados atestados de capacidade técnica. O que é isso? A gente quer entender, antes de contratar aquela empresa, se ela já prestou aquele serviço antes. Então, isso talvez no seu ramo, no seu nicho, pelo que você narrou, talvez você vai encontrar essa exigência, tá? Vocês já participam de licitações ou nunca participaram? E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas master de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído ajudando também essas pessoas. Já participaram, já. Mas aí, pelo que parece, era numa antiga empresa, então mudaram, parece o nome, e tem tanto que eu fui fazer alguns cadastros e estavam pela metade, né? Que foi até onde eu encontrei a dificuldade, porque alguns documentos estavam vencidos, né? Então, acabei também não terminando. E eu perguntei para ele, ele falava que fazia pelo Banco do Brasil, até. Tá, perfeito, então. Essa questão de alteração de nome, tá? Depois, se você precisar, Rafael, tem até a jurisprudência do TCU que eu posso te mandar, mudou o nome, mas não perdeu a experiência. Então, serão aceitos atestados, mesmo que foram realizados lá atrás, quando tinha um nome antigo, porque a estrutura era a mesma, se a estrutura continua a mesma, não mudou a estrutura nem nada, foi só a nomenclatura, o órgão, ele tem que aceitar esses atestados. Então, o que você já pode ir fazendo? Você já pode ir verificando se, com os clientes, tá, que vocês têm, aí privados e tudo mais, se vocês não tiverem atestados, lá no módulo 4, eu coloco o módulo de atestado. Já vai fazendo essa coleta junto aos clientes privados que vocês têm. Por quê? Porque quando você chegar no edital que exige esse atestado, você já tem. Então, você vai entrar em contato com os clientes privados, faz uma busca, pega o histórico lá dos principais clientes, tá, ah, já prestei esse serviço para essa, essa, essa empresa, ou fulano de tal, é o seguinte, tem como você me ajudar? Sabe aquele serviço que eu prestei aí em novembro de 2020, em júri de 2020, em júri de 2019, 2018, 2017, não interessa. Tem como você fazer um atestado que a gente vai especificar tudo o que foi feito, o que foi realizado, é, assina, se você puder reconhecer firme, eu vou agradecer demais, te dou um desconto aqui para o próximo serviço, dá uma negociada com ele, porque aí você vai fazendo a sua pasta de atestados. E uma dica que eu te dou aqui, também, Rafael, como são atestados com empresas privadas, tá, porque depois que você participou da licitação, você vai lá entregar o objeto e você também vai ganhar um atestado do governo, você vai solicitar para ele esse atestado, tá, mas como são entidades privadas, empresas privadas que você vai pedir, às vezes acontecem muitas dúvidas, eles pensarem, será que esse atestado é frio, será que esse atestado é verdadeiro, então se tiver lá, conversa com o seu chefe, se tiver algum histórico de contrato, notas fiscais que foram emitidas, tenta ir fazendo uma pasta, um arquivo disso aí, atestado, nota e contrato, se tiver, tá, porque aí vai ajudar, chegar no momento a licitação, alguém levanta lá, esse atestado aqui não tá parecendo ser verdadeiro, aí levanta uma dúvida, aí o pregúrio pode abrir uma diligência e falar, opa, então cadê a nota fiscal, cadê o contrato, para eu saber se realmente existiu essa execução, então vai fazendo essa pasta, tá, e claro, terminou a licitação, executou, pega o atestado também, tá lá no módulo 4, o modelo, pede para o órgão público, faz uma pastinha, deixa sempre junto o atestado, a nota fiscal da sua empresa, quando for órgão público vai ter mais um documento que é nota de empenho, contrato, vai fazendo um arquivamento, vai arquivando todos esses documentos, tá, porque se precisar abrir uma diligência e alguém te pedir, você não vai ficar desesperado e não, não, mas eu só tenho atestado, aconteceu isso comigo, tem, tem, tem documentos meus que eu só tenho atestado, que acabou não, é, 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 um contrato, mas eu tenho a nota fiscal, né, de serviços que foram emitidas, então, mas às vezes você está lá, no, ninguém te orientou, você não pega essa documentação e aí na hora que você mais precisa, não adianta se ligar para o cara que ele não vai em duas horas te mandar, aí, um contrato, ou seja lá o que for, então vai fazendo esse arquivo, tá, por quê? Porque quando surgir a solicitação de um atestado, aí você já tem, você já tem a sua pasta, já está montando a sua pasta de atestados, né, e a última documentação que é qualificação econômica financeira, então aí vai depender da licitação, quando é um objeto de maior vulto, tem algum risco ali envolvido, inclusive, for algo mais vultuoso, mais caro mesmo, assim, aí eles costumam fazer algumas outras exigências, por exemplo, balanço patrimonial, né, vai verificar a saúde financeira da empresa, mas não são todas as licitações que pedem isso daí, né, então os cruciais, eles vão ficar nas primeiras duas searas ali, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, que é, contrato social, CNPJ, todas as certidões que você vai aprender lá no módulo 4, certidão federal, estadual, municipal, FGTS, tal, 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 e a qualificação técnica, econômica e financeira, aí vai depender muito do objeto, então tem edital que pede, tem edital que não pede, né, às vezes quando é compras, é um pouco mais rápido, quando é cotação, muitas vezes nem, não tem qualificação técnica nem econômica e financeira, é só realmente os dois primeiros, mas os dois primeiros, eles são, eles são realmente cruciais, né? Certo, eu não tenho. Certo, professora, muito obrigado, isso já foi uma dica, assim, que eu não tinha, né, como perguntar, mas que você já sanou. tchau,